Uma dúvida que sempre aflige as pessoas que começam a usar nutrientes e suplementos é qual é a melhor combinação, os melhores horários de tomada e como utilizar a absorção. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Pessoal, somente cerca de um terço das pessoas, 30% que assistem os vídeos de fato se inscrevem. Mas, por que você deve se inscrever? Que tal ter acesso a mais de 640 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? E que tal ser avisado sempre que um novo vídeo sair, ativando o sininho de notificações? Dê um presente para você e sua família para que vocês atinjam excelência em saúde. Antes de tudo, eu gostaria de frisar aqui que é melhor feito do que perfeito. O bom pode ser inimigo do ótimo, então não deixe o perfeccionismo te atrapalhar. É melhor tomar algo cuja absorção não vai ser excelente do que tomar nada. Não se perca no excesso de detalhes, no microgerenciamento excessivo. Alguns médicos e outros profissionais gostam de soltar vídeos complicando demais as coisas, colocando excesso de obstáculos. E eu suspeito que fazem isso mais para estabelecer autoridade, para criar um viés de que ele ou ela é detentor de conhecimento, do que para te ajudar de verdade. Não caia nessa armadilha. Ter saúde não pode ser um bicho de sete cabeças. Tendo dito isso, não quer dizer que não podemos ter alguns cuidados para maximizar o investimento em suplementos para ter o melhor retorno possível, seja financeiro, seja biológico. Isso sem ficar paranoico, é lógico. Então, acompanhe as dicas a seguir para melhorar a ação da vitamina D de dados, C, magnésio e cúrcuma no seu organismo. Abacates, nozes, sementes, azeite e ovos são fontes nutritivas de gordura que ajudam a aumentar a absorção de vitamina D. Estudos indicam que ingerir vitamina D com uma grande refeição ou fonte de gordura pode aumentar significativamente a absorção. Então, sempre associe vitamina D a gorduras saudáveis. E o melhor horário do dia para tomar a vitamina D é o horário que você ingerir a refeição com mais gordura do dia. Se for tomar de manhã, não se esqueça de comer as gorduras saudáveis no desjejum. Porque a maioria das pessoas associa o café da manhã a somente carboidratos quando, na verdade, o top seria comer fibras, proteínas e gorduras saudáveis nesse horário. Outro detalhe importante, magnésio converte a vitamina D em sua forma ativa para ajudar na absorção do cálcio e na prevenção do entupimento das artérias. Isso porque, assim como a vitamina K2, o magnésio retira o cálcio do sangue e dos tecidos moles e coloca nos ossos, onde é necessário para construir uma estrutura óssea saudável. Então, a combinação vitamina D3, K2, magnésio, junto com as gorduras saudáveis e ômega 3, tudo isso vai ser top na ação ótima desses nutrientes. Mas, e o melhor horário para tomar o magnésio? Existe um? Os suplementos de magnésio podem ser tomados a qualquer horário do dia, desde que você seja capaz de tomá-lo de forma consistente. O ideal seria duas vezes ao dia. Para alguns, tomar suplementos pela manhã pode ser mais fácil, enquanto outros podem achar que tomar durante o jantar ou antes de dormir funciona melhor. Como o magnésio ajuda a dormir, esse horário é um dos melhores para se tomar. Para a maioria das pessoas, então, eu recomendo tomar magnésio de manhã e ou à noite, porque é mais fácil de lembrar e também porque o horário noturno vai ajudar no sono. Vitamina C. Como é um nutriente solúvel em água, você pode tomar suplementos de vitamina C com ou sem alimentos, embora algumas pessoas possam sentir dor de estômago ao tomar com o estômago vazio. Segundo algumas fontes, o ideal seria tomar vitamina C de estômago vazio mesmo, porque vitaminas hidrossolúveis que dissolvem água seriam de absorção ideal sem alimentos para atrapalhar. Mas, na prática, pode ser bem diferente, porque, como eu já falei, pode irritar o seu estômago. Então, a regra aqui é experimentar as duas formas, sem e com alimento. Se não irritar o estômago, tome entre as refeições de estômago vazio. Uma dica aqui, se você, por algum motivo, precisar tomar ferro, associe ele com a vitamina C, porque vai aumentar a absorção desse mineral. O açafrão da terra ou da índia, cúrcuma ou turmérico, são todos nomes diferentes para o mesmo produto ou suplemento. Esse tempero tem mais de 6.500 estudos clínicos, provando que é talvez a erva e suplemento número 1 disponíveis hoje. Essa planta foi usada mais de 5.000 anos na medicina Ayurveda indiana. Provavelmente é o mais benéfico do que pelo menos 20 remédios diferentes hoje utilizados. A razão pela qual a cúrcuma é tão benéfica é que contém um composto ativo chamado curcumina. Os curcuminoides são várias substâncias assemelhadas entre si, presentes na curcumina, que é extraída do açafrão. São todos compostos altamente anti-inflamatórios. Mas o problema é que o açafrão é de baixíssima absorção. Essa é a razão pela qual muitas empresas quebram a cabeça para desenvolver formas mais avançadas de aumentar a absorção e biodisponibilidade através de várias tecnologias. O jeito mais barato de transpor esse obstáculo de absorção é associar a cúrcuma, o cupimento do reino, e alguma gordura como azeite de oliva ou óleo de coco. Então você está percebendo aqui um padrão que está se formando, está se encaixando bem a associação de vitaminas D3, K2, magnésio, gorduras saudáveis, ômega 3 e açafrão. Só a vitamina C que talvez fique fora da patota e precise ser ingerida separada. Em geral, os minerais competem entre si pela absorção. É o caso do zinco e cobre, magnésio e cálcio, ferro e cobre e zinco e ferro também. Mas como fazer na prática então? Se você está tomando somente poucos minerais, como é o caso de magnésio e cálcio, ou zinco e cobre, por exemplo, o ideal é separar os horários de tomada. Um de manhã e outro à noite, por exemplo. Mas se a receita for de múltiplos minerais, aí a coisa fica bem mais complicada na prática. Se fosse para separar um mineral para cada horário, imagina a confusão, você tomando um mineral diferente a cada 4 ou 6 horas. Difícil, não é? Então fica muito mais fácil e prático juntar tudo em um polivitamina e com um polimineral. Nesse caso, ele precisa ser as formas queladas desses minerais para minimizar problemas de absorção. Quando o mineral é unido ao aminoácido, como por exemplo a glicina ou a taurina, isso muda o mecanismo pelo qual esse mineral é absorvido. E isso elimina quase totalmente o problema de competição por absorção. Agora, se você está tomando somente magnésio e zinco, que são os dois minerais não traços mais comuns em termos de deficiência por aí, não se preocupe. Porque o magnésio ajuda seu corpo a regular os seus níveis de zinco, enquanto o zinco permite que absorva o magnésio de forma mais eficiente. O zinco somente pode atrapalhar o magnésio quando tomado em doses muito altas, como cerca de 142mg de zinco por dia. Infelizmente, algumas plantas ricas em fibras têm substâncias como fitatos ou polifenóis, que podem se ligar a certos minerais do trato digestório e impedir a absorção. Os fitatos são encontrados na camada externa das plantas e podem se ligar a minerais como zinco, cálcio ou ferro, o que impede sua absorção pelo intestino. Polifenóis são compostos encontrados em plantas que também podem interferir na absorção de minerais no intestino. Porém, alguns minerais, só para complicar a coisa, vão ter absorção melhorada se tiver ácido no estômago, que é estimulado pela refeição. Então vamos descomplicar tudo isso, ok? A regra geral com minerais, como é o caso do zinco, é tomar de estômago vazio. Mas se você sentir queimação, é totalmente plausível tomar junto com alimentos. Novamente, melhor feito do que perfeito, o bom é inimigo do ótimo. Eu raramente passo suplementos de cálcio. Isso porque a minha estratégia é manter os níveis de vitamina D no limite superior da normalidade dentro do organismo. Isso já aumenta a absorção de cálcio presente na dieta. E tem centenas de benefícios para a sua saúde que vão muito além dos ossos. Então a vitamina D vai regular o sistema imune, melhorar o humor, regular o sistema de dor, o funcionamento do cérebro, a atividade sexual, entre muitas outras coisas. Para saber mais, tem muitos vídeos no meu canal sobre vitamina D de dado. Para quem quer realmente estudar, assista a longa entrevista com o Dr. Cícero Coimbra. Eu vou deixar o link no card e na descrição. Mas para quem, por algum motivo, precisa tomar qualquer suplemento de cálcio, recomendo tomar em uma refeição diferente de qualquer suplemento de ferro ou multivitamínico, porque eles competem na absorção. Então, resumindo, número 1, cúrcuma ou açafrão, vitamina D3, K2 e magnésio, ômega 3, junto com as gorduras saudáveis, essa combinação no mesmo horário, seja qual for, vai ser top na ação ótima desses nutrientes. Número 2, alguns minerais competem pela absorção. Se for usar zinco e cobre, por exemplo, e somente esses dois, tome em horários diferentes. Agora, se for tomar mais de 3 minerais na suplementação, a melhor estratégia é um polimineral ou polivitamínico com minerais com todas as suas formas queladas. Número 3, se for suplementar com fibras, opte por tomar em horário um pouco diferente das vitaminas e minerais para não gerar problemas. E você, gostou do vídeo? Não deixe checar meus vídeos mais antigos do canal sobre nutrientes, busque dentro do YouTube pelas palavras-chaves Alain Dutra, que é o meu nome, e o assunto que você queira saber. Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no arroba DR Alain Dutra, Facebook e Instagram, e também no meu blog, artigos.alainouro.com. Estão aí na sua tela. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares, e clicar em inscrever-se, para que você e sua família atinjam excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.